DDD3399111443, a Samanta mandou mensagem lá ó Boa tarde Nico, boa tarde Samanta Aqui é a Samanta Manda um beijo, um abraço pra minha mãe Marluce E para o meu pai, o Ened Terley Aí ó, ô Desc, se o nome do irmão dela, Desc Se o nome do irmão dela, o Desc vai falar pra mim aí É, e pra, hã? Max, e pras minhas filhas Sarah e Sté Estou morrendo de saudade, fala direto da França Ó Samanta, estou precisando fazer umas amizades aí na França, viu Samanta? É, eu sou palestrante Hã? Sei tocar uns três hinos pra adorar Jesus Me leva aí na França aí, vai Cospedado ali no Céu, hã? Cantar em francês lá? Não vou cantar em francês, não É pra me levar, cantar em francês? Merci beaucoup Vou treinar aqui Leva lá pra cantar pros brasileiros, Samanta Um beijo pro Ened, é o Turquinho Boa tarde, Nico Aí a folga, ó Meu pai se chama Josmar E não perde um programa Manda um abraço pra ele, estamos ligados no BG Ana Carolina, um beijo No coração do Josmar Tamo junto, Josmar Você tem que falar o bairro e a cidade pra mim aí, é o que eu costumo não lembrar não, tá? O povo ama esse balan geral, né? Mas graças a Deus Tem gente que não gosta não, mas aí fazer o quê? Molar os dentes e morder as costas, né? Boa tarde, Nico Sou o Geraldo do Planalto Fala, Geraldo Ontem foi aniversário do meu netinho, o Javi Só manda aniversário no dia seguinte, já vai Pra gente não ir lá na festa Ele completou seis aninhos Um abraço, Nico Alô, Geraldo Um beijo pro Javi Javi Tamo junto Parabéns pra ele Oi, Nico Boa tarde Estou ligado no seu programa Sou seu fã Que Deus abençoe sua vida Amém Estou ligadão no programa O BG é o melhor Me chamou Abraão Abraão Tá, aqui tem um Abraão também, né? Nós temos o Bitoquinha Alô, Bitoquinha Tem um tempão que o Bitoquinha não vem aqui Me dá um abraço no estúdio, né? Ô, meu nego Ô, meu nego É, antigamente ele trazia uma esfirra Uma esfirra de carne pra mim, rapaz Isso muito antigamente Quando ele entrou aqui Acho que ele tava querendo Tipo fazer aquelas médias, né? Quem tá começando a empresa Trazia, pô Uma esfirrona assim de carne Hã? Quem vai trazer amanhã? Ele? É capaz dele não tá nem escutando isso lá Que ele tá com fã na orelha Fazendo outra coisa Próxima! Rapaz Boa tarde, tio Nico É, boa tarde Sou a Laurinha Deus te abençoe, Laurinha Te prospere Bora almoçar aquela costela assada Amo demais vocês e todos da produção Até o Fantônia Até o Fantônia Que é difícil amar esse Fantônia, tá? Olha lá, ó Amo demais você e a todos da produção E até o Fantônia Hã? O Gabigol quer saber onde tá o feijão Isso é uma bandeja de assado, Gabigol Costelão assado ali com não sei o quê Pôs uns negocinhos lá As batatinhas Pôs... Ah, o outro foi achando ruim Ah, quando for na sua casa Você põe pouca cebola Deixa o... Ô Laurinha, eu gostei desse jeito aí Esses meninos são aborrecidos aqui Não dá confiança não Próxima! Boa tarde, Nico Manda um alô pra nossa comunidade Sapucaia No município de Itaipé Minas Gerais Jeremias da comunidade Sapucaia É, o Jeremias tá marcando a hora certa ali, né? Essa hora certa tá com cara de seu Valber Não tá, Valber? Hã? Hã? Alô, Jeremias Comunidade Sapucaia Um beijo pra vocês aí Lá em Itaipé Conheço demais Tchau, tchau